Agora eu vou de Soraka. Vou honrar esse One, porque esse One realmente pereceu. O cara era bom. O cara era bom. O cara era bom. O cara era bom. não vai dar para comprar aqui veio tweet eu vou habilitar mais 3 de tweet não vai dar para comprar aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto